A Mãe e os Irmãos de Jesus Uma história da vida de Jesus Um dia, Jesus estava falando às pessoas coisas sobre Deus. Sua mãe e seus irmãos foram para a casa em que ele estava. Eles tinham ouvido o que Jesus estava fazendo e pensaram que ele estava ficando louco. Eles queriam impedi-lo de continuar. Um dos amigos de Jesus, a quem ele chamava de discípulos, contou a Jesus que seus irmãos e sua mãe estavam esperando do lado de fora. Jesus perguntou-lhes, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todas as pessoas que ouvem e seguem a Deus também não são minha família? Vocês são a minha família porque confiam em Deus.